Aqui vem o Bunchakalaka! 2019-2020, aquele vídeo lá é um dos mais populares do Bunchakalaka, tem mais de 80 e tantos mil views, então eu imaginei que vocês gostariam de ver também os maiores salários da temporada 2019-2020. Uma pequena diferença em relação àquele vídeo, naquele vídeo eu mostrei todos os times em ordem alfabética, começando no Atlanta Hawks, Atlanta Hawks e acabando no Washington Wizards. Nesse vídeo eu vou fazer em ordem de folha salarial, começando com o time que tem a menor folha salarial e acabando com o time que tem a maior folha salarial. Então vamos começar com o time que tem a menor folha salarial e o jogador que tem o maior salário no Atlanta Hawks é o Chandler Parsons. Após uma troca com o Memphis Grizzlies, o Hawks está absorvendo esse salário gigantesco de Chandler Parsons e embaixo você vai colocar quem era o líder no ano passado. No caso do Hawks era o Kent Bazemore, ali em cima vocês podem ver que a folha salarial do Atlanta Hawks é de 108,1 milhões essa temporada, que nem eu falei, a trigésima maior da NBA ou a menor da NBA. A penúltima folha salarial é a dos Knicks, com 111,8 milhões, o maior salário, Julius Randle, 18 milhões, cravados. No ano passado o líder era o Ennis Cantor, que agora foi para o Boston Celtics. A 28ª folha é a do Sacramento Kings, 113 milhões e meio, o maior salário. O recém-renovado Harrison Barnes, 24, pouco mais de 24 milhões de dólares. No ano passado o líder era o Zach Randle, que nem jogou, com apenas, entre aspas, 11,6 milhões de dólares. A 27ª maior folha é a do Pacers, com 114,9 milhões, o maior salário é do Victor Oladipo, com 21 milhões, mesmo salário da temporada passada, quando ele também era o líder dos Pacers. A 26ª folha, a 5ª menor, é a do Utah Jazz, que muitas pessoas vêm brigando pelo título nessa temporada, 116,2 milhões, o maior salário, o recém-chegado Mike Conley, 32,5 milhões. No ano passado o líder, sem Mike Conley, era o Rudy Gobert, com 22,7 milhões. A 25ª maior folha salarial, o Chicago Bulls, 117,1 milhões, maior salário, Oro Porter Jr., 27,250,000. No ano passado o maior salário era do Jabari Parker, 20 milhões, acho que em ambos os casos o Chicago Bulls não está fazendo bons negócios. A 24ª folha, 117,7 milhões, do New Orleans Pelicans, o Drew Holiday, segue sendo o líder, assim como na temporada passada, com o mesmo salário, pouco mais de 26 milhões de dólares. A 23ª folha é a do Boston Celtics, 118,9, o maior salário é do recém-chegado Campbell Walker, que assinou pelo máximo, 32,7 milhões. A do Gordon Hayward era a maior do ano passado, com 31,2, e nesse ano ele tem um salário um pouquinho abaixo do Campbell Walker, é 32, alguma coisa. Phoenix Suns, 22ª folha, 120,9, maior salário é o Devin Booker, agora sim começou a valer esse mega contrato do Devin Booker. No ano passado quem tinha o maior salário era o Ryan Anderson, com 20,4 milhões, do Suns ele foi para o Heat, e do Heat agora ele está de volta ao Houston Rockets. A 21ª folha é do Dallas Mavericks, 121,5 milhões, quem acabou de assinar um super contrato é o Chris Topps por Zinges, no ano passado o líder era o Harrison Barnes, e ele foi trocado, inclusive durante um jogo, para o Sacramento Kings. Los Angeles Lakers é a 20ª maior folha, 123 milhões, maior salário, assim como na temporada passada. LeBron James, 37, quase 37 milhões e meio de dólares no ano passado, um pouco mais de 35 milhões e 600 mil. 19ª folha é do Toronto Raptor, 123,6 milhões, maior salário, Kyle Lowry, 33,3 milhões, no ano passado também era o Kyle Lowry, com 31 milhões. San Antonio Spurs é a 18ª, 124 milhões, maior salário, DeMar DeRozan, 27,739,975, exatamente o mesmo salário da temporada passada, quando ele também era o líder do San Antonio. Charlotte Hornets, 17ª folha, 124,3 milhões, maior salário, Nicholas Batum, 25,565, haja dinheiro para pagar Nicholas Batum, no ano passado ele também era o líder com 24 milhões, ele deve jogar bem pouco nessa temporada, Charlotte vai dar mais chance aos jogadores mais jovens. Minnesota Timberwolves, 16ª folha, 124,9 milhões, maior salário, Andrew Wiggins, 27 milhões e meio, nessa temporada, no ano passado também era ele, com 25 milhões e meio. Passando da metade, agora a metade de cima da lista salarial, 15º lugar, com 125,8 milhões, Memphis Grizzlies, o maior salário do André Godala, ele que aparentemente não vai jogar pelo Memphis Grizzlies, vocês podem ver que eu não tinha nenhuma foto dele com a camisa do Grizzlies para colocar, no ano passado o Mike Conley era o líder com 30 milhões e meio, mas ele foi trocado para o Utah Jazz. 14ª folha, Brooklyn Nets, 126,2 milhões, o maior salário é do Kevin Durant, com pouco mais de 37 milhões, ele não vai jogar nessa temporada, como vocês sabem, mas ele assinou por 4 anos e joga as próximas 3, no ano passado o maior salário era do Alan Crabb, Alan Crabb que agora está no Atlanta Hawks. 13ª folha é do Washington Wizards, 128,7 milhões, maior salário, John Wall, 38 milhões e esse é o primeiro ano de um super contrato do John Wall que vai acabar com 40 e tantos, quase 50 milhões de dólares, acho que os Wizards estão em sérios problemas. No ano passado o líder era o Otto Porter Jr. com pouco mais de 26 milhões e esse contrato foi para o Chicago Bulls. Orlando Magic, 12ª folha, 129,3, maior salário, o recém-renovado Nikola Vucevic, 28 milhões, ele tem um contrato que vai diminuindo os valores com o passar dos anos, outro que tem esse mesmo contrato que vai diminuindo é o Warren Gordon, no ano passado ele era o líder com pouco mais de 21 milhões e meio. 11ª folha, Philadelphia 76ers, 129,6 milhões, maior salário, surpreendentemente, pelo menos para mim, Tobias Harris, 32,7 milhões, ele acabou de assinar um contrato de 180 milhões, no ano passado o líder era o John Bitt com 25,4. Milwaukee Bucks, 10ª maior folha com 130,7 milhões, maior salário não é do Yannis, é do Chris Middleton que acabou de renovar, 30 milhões e 600 no ano passado, antes dessa renovação do Chris Middleton, era o Yannis Antônio Campo com 24, pouco mais de 24 milhões. Denver Nuggets tem a 9ª maior folha salarial, 131,5, maior salário é do Paul Millsap, assim como no ano passado, esses 30 milhões desse ano eram um team option que o Denver Nuggets resolveu exercer a opção e ficou com este último ano de contrato de Paul Millsap, no ano passado era 29,2 milhões. 8ª maior folha, Cleveland Cavaliers, 131,5, resquícios ainda da época de LeBron James e de todos os contratos que foram renovados naquela época, maior salário Kevin Love, quase 29 milhões, no ano passado também era o Kevin Love com pouco mais de 24 milhões. 7ª folha salarial, Los Angeles Clippers, 131,6 milhões, maior salário Paul George com pouco mais de 33 milhões de dólares, no ano passado sem Paul George, sem Kawhi, o líder era o Danilo Gallinari com 21,5 milhões, agora no OKC. 6ª maior folha, Detroit Pistons, 132,8, maior salário Blake Griffin, 34,5 milhões, no ano passado também já era o Blake Griffin com 31,8, quando eles pegaram esse contrato do Los Angeles Clippers. Oklahoma City Thunder, 5ª maior folha, 133,8, maior salário é o Chris Paul com 38,5 milhões nessa temporada, no ano passado, como eu falei era o Westbrook com 35,6 milhões. 4ª folha é do Miami Heat, que era o líder nesse ranking dos salários no ano passado, 136,9 nesse ano, maior salário recém contratado Jimmy Butler, 32,7 milhões, no ano passado era o Hassan Whiteside com pouco mais de 24 milhões, Whiteside que foi para o Portland Trailblazers. Golden State Warriors, 3ª maior folha, 139,7 milhões, maior salário, que inclusive é o maior salário dessa temporada, Stephen Curry, mais de 40 milhões de dólares, na temporada passada já era o Curry com 37,5 milhões. Segundo a maior folha salarial, Portland Trailblazers, 145,8 milhões, maior salário, Damian Lillard, 29,8 milhões, no ano passado já era o Lillard com pouco menos de 28 milhões. E por fim, a maior folha salarial da temporada 2019 e 2020 é do Houston Rockets, 147,3 milhões, o maior salário não é do Harden e sim do Russell Westbrook, por um pouquinho de diferença, 38,5 milhões no ano passado, era exatamente o Chris Paul com 35,6, quem absorve o contrato do Chris Paul agora é o Oklahoma City Thunder. E aí, alguma surpresa para vocês? Tem vários times, vários, que o melhor jogador não é o jogador que tem o maior salário, como vocês devem ter percebido. Mas mais do que isso, o que mais surpreende para mim é o fato de ter mudado tanto em relação à temporada passada. São poucos os times, realmente poucos times, que tem o mesmo jogador que tinha o maior salário na temporada passada e nessa. Para vocês verem como os jogadores, como principalmente as grandes estrelas, estão trocando de time atualmente na NBA. E aí, mais uma vez, obrigado a quem acompanhou mais um vídeo aqui no Buncha Calaca, este é o vídeo número 298 do canal, daqui a dois vídeos teremos o vídeo 300, então se vocês tiverem alguma sugestão para o vídeo 300 do Buncha Calaca, digam aí nos comentários. Um grande abraço para vocês e nos vemos no vídeo 299. Até lá!